Notícia urgente, aqui na Feirinha da Concórdia, peças de boutique com preço de braz. Vamos lá conferir? Hoje eu estou aqui com a Lilia, da Liberoy Style. Lilia, me fala um pouquinho mais das suas peças. Vou apresentar para vocês o lançamento da semana. É o nosso colete. O colete é todo forrado, tá bom? Então, esse look é composto pelo Blazer Ives, calça montaria e o nosso novo colete. Valores. O valor do Blazer Ives está custando R$ 65,00. Atacado R$ 60,00. Lilia, como é que funciona o seu atacado? O nosso atacado é a partir de quatro peças. Como você faz envios? Sim, para todo o Brasil. E como que faz para chegar até você aqui na Feirinha da Concórdia? Muito fácil. A gente está aqui no corredor Y. A nossa banca é R$ 51,00 e R$ 52,00. Maravilhoso, Lilia. Muito obrigada por compartilhar aqui com a gente. E essa foi mais uma notícia quente aqui na Feirinha da Concórdia. Música 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 Música